Em defesa do cidadão e das instituições, uma reunião de trabalho para troca de ideias e busca de aprimoramento das relações entre procuradorias das agências reguladoras e advogados que militam nessa área foi realizada no Conselho Federal da OAB. O encontro uniu a advocacia pública e privada. A diretoria da OAB e representantes de dez agências reguladoras discutiram formas de melhorar o dia a dia do profissional que atua nesses órgãos. Para a ordem, as principais dificuldades são de acesso, tanto as repartições quanto aos processos. A inexistência de uma cultura por parte de algumas agências a respeito do trabalho do advogado na advocacia administrativa em favor do seu cliente, na defesa do seu constituinte dentro das agências e as dificuldades que se enfrentam que vão desde o acesso às repartições do ponto de vista de serem colocados no balcão como qualquer um outro cidadão que não está ali para exercer a profissão. Isso é algo que agride muito a todos nós, até mesmo no que toca a habilitação em processos administrativos com vista de autos, enfim, para que possa exercer o devido processo legal na sua mais ampla acepção, inclusive, e tem que ser assim, na seara administrativa. O presidente da Comissão Especial de Regulação e Concorrência da OAB reclamou também de julgamentos fechados e da proibição de fazer sustentações orais. Como o advogado pode levar, exercer o direito de defesa em sua plenitude, chegando, inclusive, a ter possibilidade de fazer sustentação oral, como ocorre na CVM, como ocorre no Cade, entende? E seja aberto o julgamento. Isso é que é fundamental. É preciso saber, é preciso que a sociedade, a imprensa, os demais advogados tenham acesso aos julgamentos. Pelo menos o processo funcionador. Não estamos aqui pedindo que na hora que uma agência for formular a sua política própria de telecomunicações, de fiscalização, discutir como vai fiscalizar, que isso seja aberto ao público. Porque, evidentemente que não. O que nós pensamos, e isso foi uma das primeiras observações do presidente Ofir, ainda no seminário do ano passado, quando ele lançou, instituiu a comissão e lançou esse propósito designado de pedir e protestar que os advogados pudessem ter o maior acesso à defesa dos seus clientes, Esse propósito logo se fez como indispensável, quer dizer, é indispensável que haja o direito de defesa até o seu limite extremo, último, que é a sustentação oral perante o órgão que tem o poder de impor um gravame patrimonial considerável. O nosso objetivo, como já disse o doutor Pedro, não é antagonizar, mas sim cooperar a partir do devido processo legal que é o papel da advocacia brasileira. E nós não podemos conceber, por exemplo, sobretudo agora em que está a se iniciar a era nova da lei do acesso à informação, que os julgamentos em determinadas agências não sejam públicos. E me parece que isso é algo que precisa mudar. Como fazer para dar esse passo, como elaborar esses critérios, essas regras, para que a advocacia saiba, a advocacia privada saiba qual o seu limite, mas também quais são os seus direitos dentro do exercício profissional numa agência reguladora. Em pouco mais de duas horas, o grupo falou em fixar critérios e regras transparentes. E para isso, o Procurador-Geral Federal sugeriu que a OAB envie um ofício com as queixas dos advogados aos diretores das agências reguladoras. Acho que essa reunião, ela vem em boa hora, porque a gente vai ter oportunidade de ouvir da nossa ordem dos advogados do Brasil quais são as preocupações que os advogados privados têm e daquilo que eventualmente ainda pode melhorar. É claro, e eu tenho certeza que os senhores têm total consciência disso, que nós não podemos nos responsabilizar pelo resultado efetivo desse tipo de diálogo, porque as decisões competem aos conselhos diretores. Mas o fato é que nós temos sim a possibilidade, nessa interferência positiva, de ajudarmos as agências reguladoras a construírem um marco processual administrativo mais adequado à preservação da prerrogativa dos advogados. E por que a gente pode falar isso sem ter medo de nós, advogados públicos, estarmos colaborando com um pretenso viés meramente corporativo da OAB? Primeiro, porque não é disso que se trata e a OAB não está preocupada só com isso. E segundo, porque repetindo aquilo que disse ao início, a preservação de um processo administrativo que garanta ao administrado o respeito ao seu direito de defesa e ao contraditório. Direito esse que só pode ser exercido do ponto de vista técnico-jurídico por um advogado, regularmente constituído e respeitadas as prerrogativas desse profissional, se nós conseguirmos agregar às agências uma preocupação genuína em relação a esse assunto, ao fim e ao cabo a gente vai estar garantindo que o resultado final dos processos administrativos seja revestido de legalidade e, portanto, seja ígido caso venha a ser questionada o seu mérito ou o seu aspecto formal em algum tipo de demanda e, com isso, nós estaremos, enquanto advogados públicos, cumprindo os nossos papéis.